Uma Vida ao Teu Lado é o novo romance de Nicholas Parks, lançado ao mesmo tempo nos Estados Unidos e em Portugal. Em comum, os dois casais têm o poder do amor verdadeiro e eterno. Sofia e Luca ainda estão a descobrir-se e têm uma vida inteira pela frente. Já a história de amor de Ruth mantém-se viva pela memória da Ira, mas por pouco tempo. A novela está tentando descobrir como, na Terra, essas duas histórias totalmente separadas vão se juntar. Eles finalmente interessem, e depois se desfazem, e há algumas surpresas que deixam os leitores a sentir muito satisfeitos. As vidas dos dois casais vão cruzar-se com a intensidade característica da mão de Nicholas Parks. Um dos elementos que eu acho que os leitores mais gostam é esse sentimento de surpreso. E então, eu escrevi endos felizes, eu escrevi endos finos, eu escrevi endos trágicos. O escritor de 47 anos é casado e tem cinco filhos. Vive na Carolina do Norte, onde vai buscar inspiração. Mas o ramo editorial aconteceu por acaso. Sparks lesiona-se e, sem saber o que fazer durante o verão, a mãe desafia-o. Só ao fim do terceiro livro, com 28 anos e depois de vários empregos, é que Nicholas Parks consegue representação. Do diário da nossa paixão às palavras que nunca te direi, seguiram-se êxitos atrás de êxitos das livrarias para o grande ecrã. A sua verdadeira paixão é, no entanto, a leitura. Sparks li 150 livros por ano. As tragédias pessoais do autor marcam o seu trabalho e, garante-se, tenta ser tão romântico na sua vida como na ficção. Tchau.